No nível que pode trabalhar profissionalmente. Eu tenho os alunos que começaram com idade bem mais velha e o desempenho que eu vejo, a vontade, é esse impulso que leva a ser profissional. O conservatório é minha vida, né? Eu comecei a estudar música aqui, me formei aqui. Toquei na maioria dos grupos dessa escola, como a Orquestra Sinfônica, como a Orquestra de Sopros, até hoje que eu toco, como a Big Band. Então, é, isso aqui é minha vida. A Orquestra Sinfônica O conservatório, ele é importante para o movimento musical brasileiro. Hoje, em cada estado brasileiro, há ex-alunos do conservatório, trabalhando da música popular, folclórica, até a de estúdio, de gravação, de composição. A regência é a condução, a arte de conduzir a orquestra. Então, o regente, quando ele está à frente da orquestra, é como se fosse um cavalo com toda a força e, muitas vezes, a sensibilidade de um pássaro voando. É essa magia que tem de transmitir a imagem da música com o gesto para os músicos e tirar o melhor da música. Ser maestro é ser um líder, ter qualidades de liderança, ter uma boa audição, ter uma boa percepção, ter conhecimento de estilo. A concentração do maestro, a audição, a percepção musical, para que ele possa realmente tirar todo o equilíbrio musical, sonoro, estilístico, para os músicos e transmitir isso para a plateia com emoção, com qualidade emotiva. Nós começamos a fazer um trabalho na periferia. E o resultado foi fabuloso. Nós tivemos inúmeros músicos que hoje são professores, são integrantes das principais orquestras do país que vieram dessa classe. Nós conseguimos resgatar isso. O Gerson entrou no conservatório através de um projeto social. Que projeto foi esse, Gerson? Projeto Ayrton Senna. E em parceria com o conservatório, existiu um outro projeto do Edson Beltrame, maestro, que levou crianças do projeto Alfa, na época, para o conservatório. Quantos anos você tinha? Tinha 11 anos. Hoje, fui chamado para ser professor do conservatório. Aprender muito mais dando aula agora, passar os conhecimentos que obtive todos esses anos. Eu me formei em 78, fui o primeiro aluno de violão a se formar aqui no conservatório. e, a partir daí, passei a dar concertos. Fazendo turnês nos Estados Unidos, em Hong Kong, no México. Enfim, eu tive, graças ao conservatório, tive essas grandes oportunidades. Então, nós temos essa responsabilidade, também, de formar, ter um curso de excelência. Porque existe um mercado de trabalho aí fora, existe uma realidade. E eu acho que a função da escola é colocar a pessoa nesse mundo artístico em que ele possa sobreviver da arte. Uma forma de viver de música. Uma forma de viver de música. O Sinfonia Fina, você, eu. Todos nós temos a responsabilidade moral e social de indicar caminhos e criar oportunidades. Tornar amplamente conhecido o hábito, o aprendizado e a criação musical. Só assim, estaremos estimulando um futuro mais digno e generoso para a juventude do nosso país. Na próxima série, o Sinfonia Fina muda seus trombones, tímpanos, violinos, cellos, para mostrar uma outra região do Estado de São Paulo. Conheceremos a Orquestra Sinfônica da Fundação Cultural Cassiano Ricardo em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E com ela, outros mestres da música popular e erudita. Até lá! Música 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 Música